Entre roupas de adulto, roupas infantis e de bebê, cobertores e edredons e calçados foram contabilizadas 100.942 peças arrecadadas na campanha do Aguasalho deste ano. De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a campanha alcançou as expectativas. A entrega dos produtos já foi realizada. Uma das metas para este ano, entregar as doações antes da chegada do frio. Acho que isso novamente deu certo, a gente conseguiu organizar a logística de forma que a gente pudesse fazer um mês de arrecadação, já rapidamente triar, selecionar, organizar as peças para distribuição rápida. Apesar de a gente estar num ano atípico, as ondas de frios, o inverno mesmo, a gente ainda não teve numa grande intensidade, mas a qualquer momento que, de fato, a gente tivesse as mudanças de temperatura, essas peças já estariam de posse das pessoas que precisavam para usá-las. Outro registro positivo na campanha do Aguasalho, segundo a presidente, foi quanto ao descarte das peças arrecadadas, que foi baixo, devido à qualidade dos produtos doados. A campanha teve início no último dia 30 de abril e encerrou no final de junho. Para o próximo ano, a campanha deverá permanecer com o slogan O Frio Passa, o gesto de solidariedade fica, com foco nas doações de roupas de bebê e cobertores, que ainda demandam a maior procura. Foi visível o quanto a gente teve peças em boas qualidades, o quanto foi pouco descarte. As pessoas, de fato, contribuíram com peças que separou e doou, e peças em bom estado.